Já era tarde, pra frente das duas horas, o clarão sumia e voltava, pingava forte pras bandas de fora. A porunga rachou, no silêncio da noite o bandeira rodeia na escuridão, me escondi da lua briosa, do sol vermelho que aquece a alma do certeiro. A porta de cabriuva descarnada nunca mais rangiu pra receber, ao meu lado garrafã, uma latinha elefante, paia seca, meio metro do fumo tietê. O peito machucado, a viola sentida, foi ela que acudiu meu viver, mais um gordo, binga no paeiro, como dói pensar no ser. Cabelo de mil, dos olhos de mel que faz sofrer, se o ser não vortado, que adianta de eu viver? A boiada vai confinar no corredor, porque de saudade o boiadeiro vai morrer. Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. E aí